Carinha, bem-vindo ao meu canal, e hoje eu vou, e deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal, então vamos começar? É, é um zumbi Eu vou achar um pouquinho O urso, posso? Não É Pegar esse Que é um arara? É, é um gavião Esse Epa Conheço muito bem esse jogo É muito legal Se quiser pode estar lá no seu vídeo Maranhão, acho Um pouquinho Volta aqui Eu ando em você Lequinha, quando que eu viro assim A galerinha, eu tô andando em um porquinho, ó Só quando eu miro ele anda Que legal, galerinha Então tchau 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 Tchau